Hey kids! Hey kids, tudo bem com vocês? Tô ao vivo aqui hoje, gente. Eu ia colocar esse vídeo um pouco antes, mas não deu. Eu tinha editado ele pra colocar sempre meio dia e quinze, mas não deu. Eu vi um pouquinho tarde ainda, mas ainda no horário do almoço, tá bom? E hoje eu quero perguntar o seguinte pra vocês. Como é que eu vou pronunciar essa palavra daqui? Qual a pronúncia correta dessa palavra? Qual que é o inglês correto? O inglês americano ou inglês britânico? O que é língua franca? Vocês sabem? E por último, como usar o Google para treinar a sua pronúncia? Preparados pra aula de hoje, gente? Então vamos lá, 20 minutinhos comigo, depois... Muito bom, meu amigo! Muito bom! Muito, muito bom! Tô ao vivo, hein, gente? Tô ao vivo aqui hoje, rapidinho. Então vamos lá. Hoje, gente, eu diria que o vídeo tá repleto de dicas valiosas. Então, senta, marca, guarda esse vídeo depois pra você testar por você mesmo, tá? Primeiramente, o que eu vou mostrar pra vocês é o seguinte. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Até desculpa, gente, na última aula não dava tanto pra ouvir o meu computador, né? Agora vocês vão conseguir ouvir certinho. A primeira dica é o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês como usar o Google. Esse é o benefício. Eu coloquei aqui, ó. Como usar o Google pra praticar a pronúncia, tá? Então a dica é bem simples, pessoal. Muito simples. Aqui nessa tela do Google, você tá vendo aqui, ó, todas, vídeos, notícias, shopping, maps, mais, configurações. Vem aqui em configurações, idiomas, e nos idiomas coloca English. Às vezes vai aparecer a inglês americano e o inglês britânico, porque o que acontece muda um pouco a questão de algumas palavras. Tipo, color, no inglês americano ele escreve no jeito, no britânico de outro. Você vai colocar aqui, ó, English, ok? Colocou English? Salvar. Perfeito, ó. Agora o seu computador tá em inglês. O que que isso muda, Catriona? Nada. Na hora de você continuar pesquisando, ó, como fazer arroz. Repara que se eu pesquisar em português, meu computador entende que eu tô pesquisando coisas em português e vai trazer tudo em português. Ok? Só que a partir de agora eu posso treinar a minha pronúncia no search by voice e treinar a minha pronúncia em inglês, né? Vamos pesquisar a mesma coisa em inglês aqui, ó. E aí eu vou falar no microfone aqui, ó. How to make rice. E agora, ó, toda pesquisa agora tá em inglês aqui. Sure. Here are some recipes. Very good. How is the weather today? How is the weather today? Today's forecast for Goroulas, state of Sao Paulo, 07121, 305, is 27 degrees with scattered thunderstorms. Very good. E é o seguinte, gente, se o Google te entendeu, qualquer pessoa te entende, entendeu? Ah, mas minha pronúncia não tá 100%, Catriona. Deixa eu falar a pronúncia errada aqui dessa mesma pergunta, só que eu vou falar qual a pronúncia é errada. How is the weather today? E ele respondeu. Today's forecast for Goroulas, state of Sao Paulo, 07121, 305, is 27 degrees with scattered thunderstorms. Perfect. Então, o que acontece aqui, gente? Então, se eu falei e o Google entendeu, qualquer pessoa entende, ok? Então, essa é a dica valiosa de hoje. Você falou, o Google entendeu, tá perfeito, ok? E aí você fica treinando. Vamos treinar, até pra vocês verem que eu tô ao vivo mesmo, ó. What time is it? The time is 12.49 p.m. 12.49. Ó, pratiquei o meu speaking, mas pratiquei também o meu listening, né? What time is it in New York? E aí você vai ficar praticando, treinando inglês com o seu Google, ok? Lembra que lá atrás eu até perguntei qual a pronúncia correta pra essa palavra aqui, ó? Lembram? A palavra celular em inglês? Então, não tem uma pronúncia correta, gente. Porque o americano vai falar de um jeito e o britânico vai falar de outro. Por sinal, vamos lá pro Youglish de novo. Vocês já aprenderam nas últimas aulas. Eu coloquei aqui, opa, coloquei um mobile. Então, olha só. Se eu puxar o americano falando, ele vai falar de uma forma. Ele vai falar, vamos ver, juntos? Ele falou como? Mobile. Mobile. Mobile de novo, mobile de novo, mobile communications. Então, repara que o americano fala mobile. E o britânico? Aí eu cliquei aqui, ó, britânico. Ah, o britânico já fala de vingir, ele fala mobile. Então, estão percebendo, gente, ó? A diferença? Ele estava filmando no mobile, black, social. Então, o britânico vai falar mais mobile e o americano vai falar mobile. Porém, vamos pensar aqui no Brasil. Qual que é o certo? Falar porta ou porta? Mandioca ou aipim ou macaxeira? Tá tudo certo, porque vai depender do estado. Então, no Texas, eles vão falar com um sotaque mais texano. Mais, oh, man, I don't care where you are, but these... Aquele sotaque bem carregado texano, né? Se você assistiu Young Shell, não sabe perceber o irmão dele falando bem texano mesmo. Quem é de Nova York já fala com som mais anasalado. Oh, he's a great producer. And this is great. Com aquele som mais... Mas o novaiorquino. Tanto que essa é a discussão principal do Friends. Quem é americano reclama que no Friends, eles estão em Nova York, mas nenhum dos principais tem um sotaque novaiorquino, né? Então, não tem um correto, gente. Porque cada um vai ter o seu sotaque. Então, é ok a gente não falar com sotaque americano, porque não tem um sotaque americano. Embora eu estou aqui com a arte toda aqui americana, não tem um sotaque americano correto, porque em cada estado vai ter um sotaque diferente, né? Eu, durante muito tempo, fui intérprete de pastores, né? Do Arkansas, que eles chamam Arkansas. Então, eles falavam... A foto é da picture. Em outros estados é picture. E todos estão corretos. Então, tem sotaques diferentes e não tem um inglês correto. Até porque existe uma coisa, que eu perguntei lá atrás, chamada língua... Língua franca. Língua franca. E o que é a língua franca? A língua que usou para a comunicação entre grupos de pessoas que falam diferentes línguas. Uma língua usada para a comunicação entre grupos de pessoas que falam línguas diferentes. Eu nasci no Brasil, falo português. E vou conversar com o Tanaka, que nasceu no Japão, e falo japonês. Ambos vão usar uma língua em comum. Uma língua franca. Que seja ela um esporte, né? Então, uma pessoa praticando esporte, ela está falando uma língua em comum. Então, eu não sei falar japonês, mas eu sei que quando a bola entra no gol, é gol. Ou vai usar sinais, ou vai usar expressões, ou vai usar matemática, que é uma língua universal também, ou vai usar o inglês, que não é à toa que é considerada uma língua universal. Porque é uma língua fácil de comunicação, onde pessoas diferentes vão utilizar. Então, um libanês falando inglês vai carregar aquele sotaque, um japonês falando inglês, não vai conseguir falar o som do L, né? Ele vai falar na normalidade, né? Eles falam look, look. Então, isso é ok. Porque cada um vai ter o seu sotaque, ok? Então, sotaques diferentes. Isso é a língua franca. Uma língua em comum acordo entre todos que falam línguas diferentes, ok? Então, tem duas possíveis pronúncias e pode até ter mais diferentes pronúncias para a mesma palavra. Embora, vale lembrar que o americano não usa essa palavra para se referir a celular, tá? É mais para falar uma coisa móvel mesmo. Celular, ele vai usar mais cell phone. Então, o americano, vamos lá ver o americano, ele vai usar mais a palavra cell phone. Cell phone number, tinha que ser ele, né? Vale lembrar, gente, ó. O Barack Obama tem um curso lá na Popcorn com ele, hein? De business. Por sinal, tem um curso que eu vou colocar agora que é justamente de usando o Google para business, né? Então, como usar o Google, o Google Assistants. Olha só que legal. E vou deixar mais uma dica, já que eu gosto de dar dicas para vocês. Vai ou uma aqui, ó. Forvo. Esse site, Forvo, é o quê? São pessoas comuns que podem... Ah, eu quero colocar minha pronúncia falando tua palavra. E você vai ter pronúncias diferentes. Vou deixar esse link aqui na descrição, tá? Então, olha só. A pronúncia britânica... Eu coloquei a palavra mobile, né? Então, ó. Mobile. O britânico falando. Mobile. Mobile. Então, outro. Mobile. Estão percebendo que a pessoa mesmo... Deu até para ouvir o badulhinho do computador dele, ó. Mobile. Aqui, agora, a pronúncia americana. Mobile. 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 E aqui é as pessoas que colocaram. Então, às vezes, você consegue encontrar um sotaque de um estado diferente. Então, você consegue ver uma coisa específica. Vale a dica para quem vai viajar para os Estados Unidos, né? No futuro, pesquisar. Ah, eu vou para Boston. Como é que as pessoas de Boston falam? Porque você vai se acostumar já com o sotaque de lá. Ok? Então, eu vou deixar essa dica para vocês aqui. Forvo. Dá para fazer isso daqui só do celular? Essa dica aqui de Search by Voice? Só do laptop? Claro que não. Vale. Você consegue usar do celular também. Porque no celular tem o Google Assistant. Eu vou deixar até aqui embaixo um vídeo mostrando como usar o Google Assistant. E, de novo, língua franca, né? Aqui tem um indiano ensinando. Você vê que ele não consegue nem pronunciar corretamente, corretamente, a palavra Google, né? Ele fala Google, né? E o Google entende esse sotaque dele sem problema algum. Vou deixar esse vídeo aqui linkado. É um vídeo de oito minutos. Ele dando dicas de comandos que você pode usar para o Google Assistant. E aí, ele mostra como os comandos que você pode treinar. Então, para você que está treinando o seu inglês, deixa eu voltar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui para cá. Então, olha só. Para vocês que estão treinando o inglês, qual que é a dica, gente? Vem aqui. Very nice. Deixa eu ver aqui. Aqui, aqui, aqui. Então, todo o meu celular aqui é ligado, certo? Estão vendo aqui? Então, você pode ativar falando Ok, Google. Opa, não sei se dá para ver. Você pode falar Ok, Google. Ele já até ligou aqui, né? Porque ele está me ouvindo falar. Ou, simplesmente, clicando nesse Home Button. Então, cliquei no Home Button, ele vai abrir essa tela e eu vou poder praticar o meu inglês também. E, diferente do Google no computador, ele grava suas informações pessoais. Então, se eu perguntar aqui para o Google... Deixa eu clicar aqui. O Google está me ouvindo. Eu estou falando e ele está ouvindo aqui. Good. Eu vou clicar aqui, ó. Ó. Cliquei no microfone. Ops. Nice. Cadê? Vamos voltar para cá. Lembrando, gente. Estou live. Ele ligou outro sistema. Só segurei o Home. O que é o meu nome do cachorro? O nome do cachorro é Boris. Você me disse que o seu nome do cachorro é Boris. Então, olha só. Ele gravou uma informação que eu dei para ele, né? Que o nome do cachorro é Boris, né? O que é o meu filme favorito? Eu não sei o seu filme favorito ainda, mas eu vou lembrar se você me disser. Ó, ele falou... Eu não sei qual o seu filme favorito, mas eu vou lembrar se eu te disser. Eu não sei qual o seu filme favorito, mas se você falar, eu vou lembrar. E aí eu vou dar essa informação para ele, ó. Meu filme favorito é Fight Club. Então, ele gravou essa informação a partir de agora. Então, se eu perguntar no futuro... O que é o meu filme favorito? Opa. O que é o meu filme favorito? Você me disse que você gosta de Fight Club. Você me disse que você gosta de Fight Club, né? Você falou para mim que você gosta de Fight Club. E ele, não só você está atendendo o seu speaking, como o seu listening também, porque você está ouvindo ele falar, ele vai configurando. Então, assim que você perguntar how is the weather... Então, ó, dica de hoje, gente. Vou colocar aqui, ó. How. Coloca o seu Google em inglês. Ah, Catriona, vou deixar o meu celular todo em inglês. Repara que eu converso com pessoas no WhatsApp em inglês e em português, ele não tem problema, que ele vai identificar as duas línguas. Mas deixa o seu telefone todo em inglês, que você já conhece ele em português, já. E aí você treina. Como está o tempo hoje? Vou colocar aqui para vocês treinarem com essa pergunta. Então, pergunta lá no Google, ou pergunta no seu Google assistente. How is the weather today? A primeira vez que você falar, ele vai falar em Fahrenheit. Aí você pergunta. How is the weather today in Celsius? Ele grava aquela informação. Então, você vai criar um diálogo. Fica treinando, conversando. Vai lavar a louça depois do almoço. Aí fica lá, ó. How old was Michael Jackson? Michael Jackson was 50 years old when he died in 2009. Então, não tem esses vídeos que o pessoal fica treinando com a Alexa? Aí você pensa, putz, eu não vou comprar a Alexa, é caro, nem sei o que ela faz direito. Você já tem um assistente na sua mão que vai poder ficar conversando com você. How far is the earth to the moon? The moon is about 384,400 kilometers from earth. Nice. Olha só que eu fiz até a pergunta errada. Só que ele me entendeu. Então, eu falei, how far is the earth? Não. How far is from earth to the moon? Mesmo assim, ele entendeu e foi de boa também. Então, olha só. Essa é a dica de hoje, gente. Fiquem praticando, treinando pronúncia. Você pode pedir pra ele ativar coisas no seu celular. Reminders. Tipo, remind me. Eu vi que a Emily entrou agora. A Emily tem o mesmo gosto que eu, ó. Fight Club. I agree totally with you, Teach. Fight Club is really awesome. Então, olha só. Eu posso criar um reminder. Tipo, eu preciso lembrar de postar um vídeo amanhã. Na sexta, meio-dia e quinze. Remind me on Friday at twelve-fifteen to post a video on YouTube. Sure. I'll remind you on Friday at twelve-fifteen a.m. Mas, olha só. É claro que eu preciso lembrar disso antes, né? Mas, olha só. Quando for meio-dia e quinze, ele vai lembrar. Olha, postar o vídeo no YouTube e vai entrar um reminder lá. Então, você pode ficar praticando isso. Ou até operando o seu celular. Tipo, open YouTube. Opening YouTube. E aí, ele abriu o meu YouTube. Ou, se eu posso pedir pra ele abrir o Netflix. Ou tocar uma música específica. Play Pearl Jam on YouTube. Playing Pearl Jam on YouTube. E aí, ele já abriu aqui a música. Claro que tá no mudo, vocês não tão ouvindo, né? Tá tocando lá na televisão. Mas, tá o Pearl Jam tocando aqui. Então, essa é a dica de hoje, gente. Fique treinando inglês ali com o seu celular. Treine inglês ali com o seu... Cadê? Cadê? Onde é que tá a minha tela? Treinar inglês com o seu celular. Treine inglês aqui usando o Google Assistente. Então, não fiquem com medo. Porque você pesquisando em português, ele vai pro português. Pesquisando em inglês, ele vai pro inglês. Mas, muda aqui nas configurações. E fica aqui, ó. Search by voice. E, a partir dali, sempre fica treinando. Falando pro computador e vendo... E até é mais fácil, gente, do que você digitar tudo. Tipo, eu tô fazendo uma pesquisa aqui de... Da Popcorn English Online. Eu tô fazendo uma pesquisa aqui de uma música, né? Eu ouvi uma música aqui do Pearl Jam. Chama Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town. Pra que que eu vou digitar tudo isso? Eu posso simplesmente clicar aqui. Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town. Pearl Jam. Ó, foi muito mais fácil eu falar. E aí, eu tô... E aí, ele já colocou uma matching video. Quer dizer, então, é muito mais prático eu falar. E aqui, eu tô treinando a minha pronúncia. E checando também o meu listening. All right? Very good, my friends. Por hoje. Como diria o Bugs Bunny. That's all, folks. Então, por hoje, é só. Só isso. Aprendemos, então, como podemos utilizar o Google. Tanto o Google Assistente do celular, como o Google mesmo no laptop. Pra praticar a pronúncia. Aprendemos o que é língua franca. Então, essa língua comum, né? Uma língua entre duas pessoas que tem uma língua diferente. Vão se comunicar em inglês. Isso é uma língua franca. Então, uma língua usada em comum entre as duas partes. Descobrimos que a palavra mobile, você pode falar mobile ou mobile. Então, não tem uma forma correta só de falar inglês. Porque tem sotaques diferentes em inglês. All right? Deixa. Vou deixar aqui a dica pra vocês. Aqui do Forvo também. Aqui no site. Aqui embaixo. E aprendemos também o quê? Que... Não, aprendemos só isso. Só, né? E eu vou deixar aqui o Google Assistente. O link aqui embaixo. Linkado pra vocês. Tá bom? Guys. So sorry about today. Coloquei o vídeo um pouquinho mais tarde. Todo dia. Meio dia e quinze. Eu vou estar aqui. Na quarta. E na sexta-feira. Lembrando. Falta pouco... Poucos dias. Não, ainda falta um pouquinho. Ainda falta um pouquinho. Mas, ó. Dia 1º de fevereiro. Lançamento oficial da Popcorn English Online. E aí vai ter mais ou menos o que vocês viram aqui hoje. Cursos com o Barack Obama. Usando o Google Assistente. Usando o Google Tradutor. E muito mais. All right, guys. Me coloque aqui nos comentários. Se vocês acharam que esse horário tá legal. Ou se tem algum outro horário que eu possa postar os vídeos. Eu quero postar regularmente. Sempre no mesmo horário. Entre quarta e sexta-feira. Sempre na hora do almoço ali. Preferencialmente no meio de quinze. All right? Até sexta-feira. See you, guys. Have a wonderful day. Bye-bye for you, guys. Fica a dica também de assistir o Clube da Luta hoje. Fight Club. Bye-bye, guys. Have a great day. See you. Tchau. 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 Obrigado.